Vida e atitude está no ar. Hoje vamos falar sobre revolução digital. É possível viver hoje sem a internet e sem os dispositivos móveis? Para tratar sobre esse assunto, vamos conversar com o professor Rafael Beltrán, doutor em Engenharia Elétrica, que vai nos explicar os diferentes aspectos sobre esse assunto. Tudo bem, professor? Tudo bem, contigo. Tudo bem. Vamos começar hoje, professor, com uma situação nova aqui no programa. Vamos conversar iniciando com uma matéria sobre redes sociais. Em pouco mais de duas décadas, a internet ganhou projeção e espaço na vida das pessoas com extrema rapidez. Quatro entre cinco adultos no primeiro mundo consideram o acesso à rede um direito humano. Empresas como o Google e o Facebook, com mais de um bilhão de usuários, servem a um número igual a 16% da população mundial. Atualmente, torna-se difícil encontrarmos alguém que não acessa a internet de alguma forma ou não comente sobre o assunto. O jeito mais fácil de ver como essa revolução nos atinge é através dos dispositivos móveis, como este celular, por exemplo. Os smartphones que viraram mania e servem para diversos fins. Eles possuem aplicativos que vão desde o envio de mensagens até a contagem dos batimentos cardíacos. Mas e você? Está integrado ou não? Usa compulsivamente a internet ou não consegue desgrudar o celular? O que é uma rede social para a senhora? Olha, seria a internet, né? Como nós nos comunicamos através da internet que nós usamos para nos comunicar. E a senhora acha importante ela até para a organização desses protestos, manifestações que têm ocorrido ultimamente? Com certeza. Eu acho que a maneira mais fácil de atingir o público-alvo mesmo é através das redes sociais. É um lugar que eu posso conversar com meus amigos, que facilitou muito a vida. E tu acha ela importante até para a organização desses protestos que estão acontecendo? Acho. Ajuda bastante, né? É o único meio que todo mundo pode se comunicar. Seria uma forma de manter contato com conhecidos, colegas de trabalho, amigos, de um modo geral seria isso. E você considera ela importante para a organização desses protestos e manifestações? Sim e não. Eu acho que sim é muito válido para fazer uma articulação em relação a isso. Só que, no entanto, muitas vezes pessoas acabam participando só porque acaba sendo como uma espécie de moda ou uma tendência apenas. Então, alguns deles eu acho que acabam ficando um pouco vazios de propósito. São mais porque foi organizado pela rede social. Nós vamos conversar com a professora Liliane Brinhol, doutora em Ciências da Comunicação e especialista em mídias e processos socioculturais. Ela vai nos falar um pouco sobre esse fenômeno que está se tornando cada vez mais comum. Rede social é uma forma de organização social, a gente poderia dizer, que prevê basicamente a questão da interação. Uma rede social é anterior mesmo às redes sociais online. Uma rede de vizinhos, de amigos, uma rede de colaborações, uma organização não governamental que atua em rede, ela pode ser considerada uma forma de rede social. E aí nós temos as redes sociais online, que são plataformas na internet que dão visibilidade para essas conexões e essas interações. Os movimentos sociais têm se valido muito dessas tecnologias, e mesmo das redes sociais online, para, primeiro, permitir que grupos que tenham objetivos em comum se reúnam para discutir, se conheçam, troquem pautas. Então, eles permitem uma estrutura em rede dessas organizações que, agindo de maneira isolada, teriam menos força. E também há movimentos que já surgem a partir da lógica das redes. Então, são outras dinâmicas de conexão e aí são movimentos que são exclusivamente de redes. Por exemplo, movimentos que se configuram como marchas em luta de valores como feminismo, marchas em favor da liberdade, liberdade de expressão. Esses movimentos, eles vão ter pautas, algumas delas, por questões de identidade. Ou seja, são demandas de reconhecimento. As redes sociais online, as tecnologias da informação e da comunicação, ajudam nesse movimento de tematizar essas identidades, de mostrar o ponto de vista desses sujeitos, enquanto atores sociais. Muitas vezes a gente vai marcar um encontro com os amigos no final da tarde ou no final de semana, através do grupo de discussão, ou através das mensagens privadas do Facebook. Quer dizer, o online e o offline, eles se mesclam e eles se complementam hoje. E também nos movimentos sociais. Muitos movimentos sociais, eles começam no online, mas eles têm a necessidade de ir para a rua, de organizar marchas, ações de protesto na cidade, na praça, em um ponto de encontro específico. Essa mobilização, ela volta para o online, porque isso vai gerar fotos, imagens, vídeos, que vão demandar mais participação e mais discussão. Então, eu diria que é impossível a gente separar. A nossa vida, ela é composta dessas duplas ou múltiplas interações entre o online e o offline. Muito boa essa matéria sobre revolução digital, do alcance da tecnologia digital no nosso dia a dia hoje. Assim, professor, o que lhe pareceu essa abordagem que fizeram, desde encontros de amizade, de constituição do sujeito, de organizações de movimentos sociais, parece que é um instrumento hoje que não se pode mais, vamos dizer assim, desconsiderá-lo. Com certeza. É imprescindível, na verdade, hoje, o uso de redes sociais, de mídias eletrônicas, uma vez que agora nós percebemos, né, como ser humano, um ser sociável, coletivo, e então procura estabelecer relações, na medida que você tem uma ferramenta que facilita, né, a comunicação, vai ser muito difícil que isso seja retirado, né, do cotidiano das pessoas. A gente observa isso na sala de aula, né, quando eu tô muitas vezes, né, na minha aula, disputando um pouquinho de atenção com um aluno que tá mexendo no seu celular ou no seu tablet. Ou seja, ele está socializando com outras pessoas, não ali da sala. Mas você é um professor que admite, então, ter o tablet na sala de aula, ter o seu celular, estar conectado. Sim. Porque existe um paradoxo, né, a gente fala em tecnologia, dos alcances, das abordagens e tal, mas dentro da sala de aula, não sei como é que está muito hoje dentro da universidade, mas ensino médio, por exemplo, os professores vão desligar, não vão conectar, não vão desligar tudo, né, e a pergunta que poderíamos adiantar é essa, assim, né, que utilidade, que ganhos se tem em sala de aula, com esses instrumentos interativos conectados. Perfeito. Quando eu vejo alguma matéria a respeito e vejo entrevista de algum docente, ou seja, ensino superior, ensino médio, né, eu costumo perceber as pessoas comentando, a gente não pode negar a inserção das tecnologias em sala de aula, né, a dependência que as pessoas têm disso. E nós temos que encontrar uma maneira de empregar isso na educação. Então, eu tenho, apesar de se falar na primeira pessoa do plural, nós temos que encontrar uma alternativa, né, para o emprego dessas tecnologias, a impressão que eu tenho é que os professores estão deixando para que os outros, né, resolvam o problema. Os outros segmentos sociais. É, ou os outros professores, que seja, não ele, né. Ah, não ele. Então, desde já, mesmo que de uma maneira discreta, nós temos que permitir o uso dessas tecnologias e encontrar mecanismos, já existem mecanismos, né, eu utilizo alguns, poucos que eu conheço, para que essas mídias, a internet, por exemplo, né, possa ser usada de uma maneira consciente, confiável, né, no aprendizado. Tempos atrás, a gente ouvia falar muito assim, ah, o doutor Google, que não dá para confiar nas informações do Wikipedia, não é, mas isso um tempo atrás. E o que me fez também fazer essa pergunta sobre a utilidade da tecnologia digital em sala de aula, né, é também em relação a isso, porque o conhecimento, ele fica acessível ao aluno. Vamos supor, na sua área, um outro professor, uma área X, não é, de consulta, fazer uma pesquisa naquele momento, ele facilmente acessa o referencial que está sendo abordado. Então, isso, de uma certa forma, enriquece, mas desafia o professor, né, porque o professor pode ser questionado também de que maneira está sendo abordada a aula, se dentro do conhecimento que ele está obtendo naquele momento pelo aparelho dele, contrapõe ou complementa, né, ou até aprofunda o assunto do professor. Também muda um pouco a função do professor, não é? Muda, se o aluno tiver acesso à pesquisa online durante a aula, ele já pode encontrar, muitas vezes, até uma forma diferente de descrever aquele evento físico, né, que o professor está explicando em aula, e pode contrapor a ideia do professor. Só que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é, apesar de a informação estar disponível, acessível com muita facilidade, existe uma grande diferença entre informação e conhecimento, né, hoje, se no passado se tinha muita dificuldade em se ter acesso à informação, né, os pesquisadores ou os alunos tinham que ir à biblioteca, procurar bons livros para fazer um trabalho, fazer uma pesquisa, hoje em dia a informação está disponível, né, a maioria das pessoas tem acesso, só que o que realmente é confiável e o que não é confiável, o que tem a profundidade adequada e o que não tem, né, então a gente tem que diferenciar exatamente isso, pode ser que o aluno tenha acesso a uma pesquisa até na própria Wikipédia, mas será que aquele artigo que está lá é confiável? Será que ele tem as referências? Mas hoje se sabe quais as, como assim, as redes ou as revistas digitalizadas que são mais confiáveis e outras não, não é? Sim, sim. De certa forma, também, hoje se tem muitos livros digitalizados que não são adulterados, eles são digitalizados tais quais, né, que não eram antigamente, antigamente tu tinha um show de, não, digo, no próprio início do uso da internet, tu tinha um show de disponibilidade de temas que tu não sabia realmente o que era confiável e o que não era confiável. Hoje tem esse risco também, mas hoje tem muitos livros digitalizados, tem até propostas de algumas editoras que você compra o livro ou compra o livro digital, né, então nesse sentido o conhecimento está acessível. No caso até dos professores, muitas vezes se compra o livro físico e se recebe material digital complementar para preparar aulas. Exato. Então as editoras já estão pensando em levar um pouco de tecnologia, mesmo naquele livro clássico, convencional, no caso a área de exatas, então muitos livros são, já tem algumas décadas, porque o conhecimento ele é sólido, fundamental, algumas disciplinas têm tecnologia envolvida, outras não. Então, mas eu vejo que as editoras, elas incentivam, né, o professor a migrar um pouquinho, pelo menos dão as ferramentas para que se o professor quiser, ele consiga tornar a sua aula um pouco mais dinâmica. Vou dar um exemplo, no meu caso, eu nesse semestre estou lecionando em uma disciplina que ela é muito matemática. O que eu posso fazer para, pensando nas ferramentas que os alunos têm? Hoje em dia, se a gente pede muitas vezes para um aluno copiar o conteúdo, ele já não vê com os olhos, né? Já não vê com os olhos. Nós mesmos, né? A minha geração usou caneta e papel, né? Hoje, quando eu vou escrever, eu já sinto um pouquinho de dificuldade, eu demoro um pouco, né? A minha redação fluir. Então, imagina eles, que estão acostumados desde muito cedo a digitar, né? Eu acho que esses exemplos que você traz é exatamente a maneira como nós somos afetados hoje por essa tecnologia. Acho que isso é a revolução. Sim, eu já procuro dar muito do meu material digitalizado para eles. Eu preparo o material. A UFSM, depois a gente até pode entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso, mas a UFSM, ela disponibiliza um serviço para os professores de suporte, não só a divulgação de material, mas a postar atividades, fazer avaliação de alunos online. Nós temos aqui um sistema chamado Moodle, que é o Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem, cuja manutenção é feita pelo núcleo de tecnologias educacionais, que fica junto à Universidade Aberta do Brasil. Próximo aos cursos à distância, ensino à distância, o ZAD, né? Então, a UFSM já está pensando nisso. Acredito. O próprio diário de classe, né? Sim, sim, não é. Mas isso ainda está um pouquinho longe do que os jovens, né? E se ainda está um pouquinho longe, professor, não é por falta de tecnologia, né? Não, é por falta de tecnologia. Ou não é por resistência ainda da gente fazer uso? Nós, docentes, temos um pouco... Todo humano, na verdade, tem resistência à mudança, né? O Moodle é uma plataforma bastante completa nesses aspectos. Sim, sim. E eu vejo que alguns professores utilizam muito bem e se sentem muito bem instrumentalizados, mas outros ainda resistem a essas questões. Eu, por exemplo, gosto de postar não só as minhas aulas, né? Isso é padrão, poderia até mandar por e-mail para um aluno, né? Mas eu gosto de complementar a aula, colocando vídeos, imagens, postando uma atividade que o aluno possa entrar lá e postar a resposta, criando fórum para que os alunos discutam, ou wikis, que a gente chama para que façam um documento em conjunto. Então, existem algumas ferramentas, né? Até colaborativas online previstas no Moodle. Mas existe ainda, né, uma subutilização das suas capacidades ou a não utilização. Ou a não utilização. Vamos ver o que as pessoas na rua estão pensando sobre essa revolução digital. A vida alheia que a gente vive aqui, cada um vive uma outra vida na rede social, né? Tu acha importante as redes sociais nessas organizações e protestos? Acho importante, assim, até para organizar, né? Principalmente lá em São Paulo, como eles usam, né? Principalmente, tipo, passe livre, esse tipo de manifestação e protesto é muito interessante, até para organizar pessoal para ponto de encontro, esse tipo de coisa. Eu uso todas elas. Para mim é fundamental. Acho que hoje é uma das grandes formas de comunicação rápida, democrática, e onde todo mundo pode colocar o que pensa. Eu defendo cada vez mais a amplitude e a abertura das redes sociais. E você acha importante ela para a organização desses protestos, todas as manifestações que vêm ocorrendo ultimamente? Acho que a imprensa tem que ter total liberdade, a imprensa tem que ser livre. E a rede social também é um meio de comunicação importante, talvez não tenha certeza, só mais democrático que as grandes redes de comunicação. Por isso, toda a rede social é fundamental. Uma rede social é uma das utilidades da internet, no sentido de proporcionar à população, à sociedade, às pessoas, uma atividade que visa buscar o entretenimento e também aumentar as relações de amizade. E o senhor considera ela importante para todos esses protestos e manifestações que vêm ocorrendo? Desde que seja usada de maneira conveniente e sem ferir a legislação e a sensibilidade das pessoas, eu acho válido. Entretanto, acho que devemos ter cuidado, cada um de nós, quando vamos utilizar um instrumento desse quilate. Rede social, eu acho que é um espaço virtual, onde a gente conhece novas pessoas, suas novas amizades. E qual a importância delas para esses movimentos que estão tendo? Importantíssimo, eu acho que aumenta, como é que eu vou dizer, para chamar mais as pessoas, para poder explicar melhor, sem estar abordando as pessoas na rua, sabe? Eu acho que é um jeito de chamar mais as pessoas para o movimento. É um jeito de me comunicar com meus amigos que estão distantes, para me distrair um pouco quando chego em casa, ver novidades que o pessoal posta, mensagens também que a gente precisa no dia a dia, né, de ajuda. E a senhora considera ela importante para essas manifestações que estão ocorrendo, protestos? Eu acho que eles distorcem um pouco. Tem coisas que eu não gosto de acessar, porque eu acho que eles trocam um pouco da informação, a pessoa diz uma coisa e só pode dizer o que querem que seja dito. Daí eu não acho tão produtivo, para mim não. É um lugar onde eu converso com meus amigos, que eu jogo, que eu converso com gente que eu não posso ver pessoalmente, é isso. E você considera ela importante para esses protestos, manifestações que estão ocorrendo? Depende, eles marcam esses lugares, mas tem às vezes que eles manipulam o que aconteceu. Mas é bom ou é ruim ao mesmo tempo? Eu acompanho pelo jornal, só porque com a internet eu não lido, mas pelo jornal, eu estou sempre aqui no centro, eu vejo também. E a senhora tem acompanhado essas manifestações que estão tendo ultimamente, que são organizadas pelas redes sociais? Sim, sim. Eu vejo, eu não leio na internet, mas eu vejo depois como é que elas foram feitas, né? Sim. E a senhora acha que é importante isso, que é uma grande ajuda? Ah, como tudo sempre tem um lado positivo e um negativo, né? Enquanto for para alguma coisa assim, um protesto válido, uma coisa assim que tenha, eu acho certo. Agora, aquelas que estavam, às vezes, tentando se encontrar para umas coisas assim, até para roubos, para coisas tipo no shopping, né? Daí a gente fica um pouco em dúvida. Mas todo o protesto eu acho que é válido. Bom, é interessante perceber que também na matéria anterior, principalmente o jovem, ele se refere não a um instrumento, não é? necessariamente, mas a um lugar onde ele estabelece comunicações, joga e realiza coisas, de uma certa forma, para combinar encontros e coisas desse jeito, assim, não é? O que que lhe pareceu essa matéria que acabamos de assistir? Na verdade, a gente consegue ver bem polarizadas as observações, né? As pessoas com um pouco mais de idade que acessam a rede, a internet, os serviços que estão disponíveis nela, né? Vêm mais como lazer, né? Encontro de amigos do passado, né? Ou pessoas que não vêem há muito tempo. E os jovens já vêem como uma extensão do seu espaço offline, né? Como a pesquisadora disse antes, né? Exatamente, né? Nosso espaço real. Quase uma extensão da sua vida. É, o espaço virtual é uma extensão, onde eles realmente se relacionam, né? Na verdade, o desenvolvimento deles, desde a infância, já é permeado através dessas redes. Então, para eles, isso é natural. Por isso que a gente não pode negar, né? A existência de um desafio. Para nós que tentamos, muitas vezes, competir, né? Com uma rede social, com um celular, é impossível, na verdade, competir. Você falou conforme a idade, né? Não é uma coisa incomum isso, assim. É uma... Acho que várias famílias têm esses exemplos. Esses dias, estávamos em casa e um sobrinho tem três anos ainda. Ele, com uma máquina de fotografia digital, ele fotografava, mas ele não só fotografava. Ele trazia de volta no botãozinho para trancar a fotografia, para você ver, olha, as fotos que eu tirei, né? Professor, se a gente fosse definir, o que é a revolução digital, afinal de contas? Depois de tudo isso que a gente falou e tudo que a gente já viu, né? O que é uma revolução digital? É difícil a gente definir, na verdade. Vou começar falando de tecnologia. Tecnologia é uma evolução, seja ela simples ou não. Por exemplo, uma ferramenta é uma tecnologia. Antes não se tinha aquela ferramenta. Então, do ponto de vista digital, na medida em que as pessoas começaram a estender as suas expressões, não só para este mundo real ou offline, né? Mas também para o mundo virtual, nós passamos a ter uma revolução. Na medida em que movimentos sociais começaram a se organizar no mundo virtual. Na medida em que opiniões começam a se formar no mundo virtual. Na medida em que a imprensa, não só televisiva, né? Ou no rádio, ou difusão, começa a expressar, muitas vezes até polarizada, né? Informações que, tendenciosas, que a gente, historicamente no Brasil, nós conhecemos, né? Algumas emissoras que fizeram isso. A gente começa a observar isso também na esfera digital. E muitas vezes, essas pessoas que disseminam essas informações não verdadeiras, elas estão mascaradas, né? Atrás de uma tela de computador. Então, quando nós começamos a acreditar em tudo que nós vemos online, né? Começamos a ser influenciados pelo que nós vemos online. E a expressar nossas opiniões, eu defino isso, né? Como a revolução digital. A medida que nós temos ferramentas também que auxiliam o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo competem com a nossa atenção. Hoje está difícil a gente se manter concentrado, né? Eu estou estudando e vibra o celular, chega uma mensagem, né? Ou chegou um e-mail novo. Se eu quero me manter concentrado, eu tenho que desligar. Mas é difícil desligar. Eu sinto vontade de chegar, de ver uma mensagem nova que chegou. Então, passou a fazer parte da minha vida. No momento em que passou a fazer parte da minha vida, nós passamos a ter uma revolução na maneira como nos comportamos. É uma expansão, né? Da vida real, uma outra dimensão virtual da qual se tem uma relação constante e retroalimentam-se, eu acho, de uma certa forma. Dependente. Dependente. Quase que... Dependente. Exatamente, dependente. E existe uma melhor forma para utilizar esses dispositivos móveis, professor? Ou não? Ou se eles estão usados da melhor maneira possível? Ou existe uma melhor maneira para que eles pudessem ser mais... com resultados melhores para a sociedade ou para o indivíduo? Acho que é nesse sentido. Pensando do ponto de vista da educação, então, nós podemos usar os recursos, tanto de hardware e software, né? Que esses dispositivos nos proporcionam para instalar ou mesmo desenvolver ferramentas que auxiliem no aprendizado. Por exemplo, um aluno que está assistindo uma aula de eletrônica e o professor explica como o circuito funciona, mas ele gostaria de realmente ver aquele circuito funcionando. Existem aplicativos gratuitos que se pode instalar no seu tablet ou no seu celular e montar o circuito e simulá-lo. Então, ao mesmo tempo que o professor está explicando o conceito, equacionando, o aluno, há pouco tempo, a questão de cinco anos, teria que acreditar no que o professor está falando. Agora, na sala de aula, ele já pode verificar se realmente aquilo acontece. Então, eu acho que a maneira que nós podemos, para a sociedade fazer um bom uso das tecnologias disponíveis é a partir do desenvolvimento de aplicativos, de ferramentas que auxiliem na nossa vida cotidiana. Outro exemplo, aquele aplicativo para rastrear táxis e chamar táxis e pagar muitas vezes e te debita do cartão de crédito. Santa Maria não funciona muito bem ainda, mas em Porto Alegre funciona. Mas hoje você compra pizza em casa e paga esse cartão ali na hora. Exato, então existem serviços que realmente são muito úteis para a gente. Eu leio uma vez que uma filha minha, agora ela já está grandinha, mas ela é pequena, uma época ela disse para mim assim, pai, não sei o que, me dá algum dinheiro, alguma coisa que ela precisava comprar ali na hora. Pai, filha, eu estou sem. Mas não, passa na maquininha. Para ela, ela entende que é só colocar o cartão na maquininha que não tem que ter um fundo real para poder sacar. era só a questão virtual, então ela já vem se constituindo nesse sentido. Para terminar o programa, estamos concluindo. Qual o alcance que você vê, os limites e alcances que essa tecnologia digital ainda está por vir, está por proporcionar à sociedade? Eu acho que ainda tem, já existem tecnologias desenvolvidas, que ainda não chegaram ao nosso uso, ao nosso cotidiano. Mas, sendo visionário, no futuro, a gente não vai precisar simplesmente conversar com o tablet ou com o telefone. Hoje a gente enxerga a pessoa ali, eu acredito que daqui a um tempo nós vamos materializar a pessoa na frente. A holografia já é usada, ou mesmo numa sala de aula, existem projetos pilotos, eu sei que tem um rodando na USP, mas em Santa Maria até a gente tem a intenção de implementar, que é fazer uma sala de aula toda informatizada, não, na verdade inteligente, com quadros em todas as paredes, com lousas digitais, onde o professor pode escrever. É possível hoje fazer? É possível. Aqui temos tecnologia em Santa Maria para isso? Temos, na verdade, temos que adquirir, né? Sim, mas existe disponibilidade. Sim, existe, existe. Então, tu pode deixar aquela aula mais dinâmica, onde o professor simplesmente permeia, né, o diálogo entre os alunos e ele tem todas as ferramentas para desenvolver o conhecimento, né, e atrás da informação, maturar ele, transformar em conhecimento. Então, eu acho que a tecnologia, ela auxilia, né, a esse crescimento. Muito bom, professor, agradeço a sua presença aqui no programa Vida e Atitude e pelo que podemos constatar com o nosso diálogo com o professor Rafael. Temos muito ainda para conhecer e para desfrutar dessa tecnologia, tecnologia digital. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri